Eu te pego menina de jeito, vamos balançar Vem brincar e dançar Toda vida eu te quero assim, vem pra perto de mim Com seu jeito novo de me namorar Em meu peito mora a rosa Quando pede não demora Para tudo é singular Em meu peito mora a rosa Quando pede não demora Para tudo é singular Mas se você se for, vou chorar de amor Eu te pego pra mim, o melhor tá no fim Eu te pego menina de jeito, vamos balançar Vem brincar e dançar Toda vida eu te quero assim, vem pra perto de mim Com seu jeito novo de me namorar Em meu peito mora a rosa Quando pede não demora Para tudo é singular Em meu peito mora a rosa Quando pede não demora Com seu jeito novo de me namorar Para tudo Mas se você se for, vou chorar de amor Eu te pego pra mim, o melhor tá no fim Ou 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 Oh, oh, é aí Em meu peito é uma rosa Oh, oh, é aí Oh, oh, é aí Oh, oh, é aí Oh, oh, é aí Oh, 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 oh